Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui para o nosso bate-papo semanal e sempre, lógico, trazendo as novidades que a maior parte das vezes não são boas, mas a gente tem que estar sempre conversando, sempre prezando pela verdade, né? Sempre fazendo valer a verdade. Peço, por favor, a ajuda de vocês curtindo, compartilhando, pondo seus comentários, ativando o sininho da notificação, isso vai me ajudar muito, é muito importante para que a gente cresça, para que esse canal cresça. Doutora Beth respondendo na lata, vamos lá. Bom, a gente não pode deixar de passar em branco nesse momento, varíola do macaco, né? Então, o que acontece? A gente, em um mês, mais ou menos, nós saímos do zero para 1.400 casos notificados, com certeza absoluta. Então, vocês imaginam quantos em volta estão aparecendo? Então, a gente multiplica isso aí por quanto, não é verdade? Então, a coisa está caminhando. Estamos caminhando para um número muito grande de casos. Isso é perigoso, isso é ruim. Apesar de não ser uma doença que mata, uma doença baixíssimamente letal, é uma doença que judia. Vocês não podem esquecer. As bolhas, coça, arde, dói, pinica, queima. Quando junta uma bolha com a outra, faz aquele rompe, faz parecendo uma queimadura. Isso é ruim, isso é feio. Então, a gente fica muito preocupado. Essa semana, eu vi alguns casos suspeitos. E é muito estranho quando você olha na televisão, olha nos livros, recebe na internet, recebe os trabalhos científicos. E outra coisa é você olhar ali, em loco. Então, se você começa a ficar realmente estressado, sabe? Que você começa a ver que a coisa está batendo na sua porta. E como está batendo na minha porta, está batendo na porta de todos. Então, é perigoso? Sim, muito perigoso. Hoje, o que aconteceu de mudança? A gente sabe que a mãe, a gestante, por exemplo, pode passar com o nenê. O nenê pode nascer contaminado. Então, a gente sabe que os imunossuprimidos, ou com uma deficiência imunitária natural, por exemplo, as crianças que ainda estão em processo de desenvolvimento imunitário, podem ser um grupo mais afetado? Podem. A gente começa a ficar preocupado com as nossas crianças, as gestantes. Os portadores de doença que fazem imunossupressão. Quem usa medicação que baixa a imunidade. Então, de novo, a gente começa num processo. A gente mal está tentando se entender. Com o corona vem a varíola dos macacos. E é uma coisa interessante e ruim. Ela veio num momento péssimo. Porque, assim, estava todo mundo se cuidando, se guardando, ficando em casa, usando máscara. Aí, de repente, as pessoas esqueceram que existe o corona, porque ainda continua morrendo mais ou menos 200 a 300 pessoas por dia. Quer dizer, continua caindo um avião por dia no Brasil, tá? Só para as pessoas nunca esquecerem isso. Um avião por dia inteiro, tá? Aí, nesse momento que as pessoas resolveram ir para o abraço, resolveram que não tinha mais corona, e vão para lá e todo mundo se soltou, vem essa doença, que é uma doença de contato. Uma doença muito séria. De contato. De você encostar pele com pele, secreção, objeto contaminado. Então, ela vem numa hora errada, né? Ela vem numa hora difícil, porque, nesse momento que todo mundo se soltou, o vírus se soltou também. E a gente, o que aconteceu? Fomos de encontro. Nós fomos de encontro, e ele veio de encontro a nós. Nesse momento, a gente sabe isso sobre a doença. A gente não sabe se esse vírus vai sofrer mutação, se vai começar toda essa história de novo. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Porque, ônibus, campo de futebol, boate, tudo que você tiver, um monte de gente junto, fica atento, fica esperto, né? Tem que tomar muito cuidado. As razões são muito claras, e depois que a bolha rompe, fica parecendo um vulcão na sua pele. Vimos casos do cara no rosto, região genital, no tronco. Onde vocês imaginarem que pode ter, ela tá. O Brasil já tá entrando em processo de negociação pra comprar a medicação que trata esses casos. Os casos mais graves serão tratados com esse antiviral. Ótima notícia, muito bom. É interessante porque pro corona não foi tanto assim, e pra essa doença tá indo, aparentemente tá caminhando melhor. Ok, então, isso é uma coisa boa, desde que ela aconteça. Vão sair das especulações e vão pro fato. São Paulo tá montando um comitê de gestão de crise. De novo, a mesma história, juntando todo mundo. Vamos ver o que nós vamos fazer. Os casos começam a aumentar muito, a gente começa a ficar muito preocupado. E vai ter leito, e vai ter vaga. E a gente começa de novo essa história. Então, por favor, se cuidem. Nesse momento, o mais importante que é se cuidar. De que forma? Distanciamento, a máscara, evitar o contato. Outra coisa que é muito importante, que eu vou morrer falando. Não é uma doença restrita a um tipo de gênero. Não é específica de uma categoria. É uma doença de todos. A gente tem visto mais casos em população X, população Y. Mas é uma doença pra todos. Criança, idoso, mulher, homem. Todas as populações, gênero. Para com esse negócio de que é restrita. E que ela é, de novo, a sensação horrorosa que a gente teve com a AIDS 30 anos atrás. É uma peste gay. Não é. Não é. É uma doença pra todos. Infelizmente, é pra todos. E, infelizmente, de novo, vem esse papo furado com relação ao preconceito. Porque eu vou estar morrendo falando pra vocês sempre a mesma coisa. Não é assim que a banda toca. Tá certo? A coisa é séria. Qualquer um pode pegar. Qualquer um pode ter. Qualquer um pode desenvolver. Infelizmente, vai ter um óbito ou outro. Vai. Alguém vai ser o sorteado. Espero que não seja você. Espero que não seja eu. Mas alguém vai ser. Então, de novo, estamos num problema de saúde. Um problema de preconceito. Um problema de uma série de coisas que dá pra resolver. Dá. Distanciamento. Máscara. Álcool em gel. Limpeza das mãos. Limpeza dos objetos. E aí nós vamos seguir. Gente, é isso. Qualquer novidade, a gente vai se comunicando. Espero realmente estar contribuindo com informações. A gente traz as informações sérias. A gente traz as informações de fontes sérias e fontes fidedignas. Então, por favor, agradeço muito. Espero que vocês me ajudem muito nesse canal. Conto com vocês. E, lógico, dê lá. Compartilha. Dá o like. Põe a pergunta. Me chama. Eu estou à disposição. E nós vamos passar por essa juntos também. É isso aí, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.